E antes do programa de hoje, eu vou desafiar você, meu editor, André Luiz. Eu falarei uma frase e você responderá com o filme. Ele tá careca. O quê? Você sabia disso? Como isso pode acontecer? Não é possível. Você também? Não, ele disse que tá peidando por causa da medicação. Sei como é isso. Todos vocês estão me traindo, não acredito! Tá legal, deixa eu te perguntar uma coisa, rapaz. A que mestre você serve? Garota, a gente vai se entender muito bem. Desculpem, mas eu fiquei meio confuso. E vai começar o Cine System Plus. Adultos falando aqui, tá? O que acontecer essa noite, eu nunca, jamais, vou contar pra ninguém. Seja bem-vindo a mais um Cine System Plus, o programa do Mundo Geek e o programa do Mundo Pop. Eu sou o Gabriel Cruz e você já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações, dá aquele like no vídeo e siga o Cine System nas redes sociais. E no programa de hoje, nós vamos falar de Ninjin, Esquadrão Suicida e Dune. Mas antes, eu quero saber se você já juntou sua squad e já se inscreveu no Games Only da Cine System. E nesse mês de julho, estreou a segunda temporada da série Ninjin na Cartoon Network. Ninjin é um coelho amalucado que está tentando seguir a sua jornada para se tornar um mestre ninja. Junto com ele, estão seus amigos, a raposa Akai e o sapo Flint. E como uma boa história que envolve a jornada de uma pessoa para se tornar um mestre ninja, e apesar da série ter diversos elementos da cultura japonesa, sua assinatura é legitimamente brasileira. A série é uma co-produção da Cartoon Network com a Birdo Studios e a Pocket Trap. Inclusive, citamos a Birdo Studios no último programa, quando falamos de Vinícius e Tom, a série das Olimpíadas de 2016. E com essa assinatura brasileira, não importa se a aventura se passa no Japão, muito da brasilidade está presente em Ninjin. Aliás, eu diria mais que Ninjin é, sim, é aquele típico fã brasileiro de animação japonesa, aquele fã do mundo pop, que está tentando correr atrás do seu mundo ideal. E a fórmula que mistura essa brasilidade com o universo japonês deu tão certo, tão certo, que estamos tendo agora a segunda temporada depois do grande sucesso de 2019. Os novos episódios estão indo ao ar todas as segundas-feiras, às 17h45, no Cartoon Network. E na última semana, foram publicados na internet os novos cartazes do filme Duna. A nova produção da Legendary Entertainment é dirigida por Denis Villeneuve e com músicas compostas por ninguém mais ninguém menos do que Hans Zimmer. O filme é baseado na obra literária de Frank Herbert, lançado em 1965, e é considerado um dos maiores livros de ficção científica de todos os tempos. Por tentar misturar elementos futuristas com elementos medievais, como por exemplo, as organizações serem feitas por feudos, clãs e tudo mais. E por ser uma obra literária tão popular, muitos fãs já aguardam ansiosamente a versão cinematográfica. E finalmente estamos começando a ter uma série de imagens e referências do que será o filme, com o lançamento dos cartazes dos principais personagens envolvidos na trama. Se a adaptação cinematográfica de Duna será tão digna quanto é a obra literária, só vamos descobrir em outubro. E você que me conhece, tem até lá pra ler essa obra fantástica. E a nova promoção... Ai, promoção. Isso, né? Em agosto finalmente chegará aos cinemas Esquadrão... O Esquadrão Suicida. Não é Esquadrão Suicida 2, né? Mas é O Esquadrão Suicida de James Gunn. E a nova produção está prometendo dar grande destaque à Arlequina, uma das personagens mais carismáticas do universo DC. Tanto é que durante a... Ai, meu Deus. Tanto é que durante a entrevista no programa Jimmy Kimmel Live, o diretor falou que ficou tão impressionado na atuação de Margot Robbie que numa das cenas ele ficou completamente atento a ela e esqueceu de olhar os monitores. Resultado, ele não percebeu que boa parte do figurino estava cobrindo o rosto da atriz. E ele já admitiu, foi um erro, aconteceu, mas porque ele ficou tão atento aos movimentos que a atriz estava fazendo que ele esqueceu completamente de ver o que estava acontecendo na tela. O Esquadrão Suicida está com estreia prevista pra agosto e atenção, já está em pré-venda na Cine System pra você ver lá com a gente. Vamos lá? E por falar em ir na Cine System estreia nesta quinta-feira, Jungle Cruise. A nova produção da Disney promete trazer uma nova franquia agora com Dwayne Johnson, que vai viver as aventuras do capitão Frank Wolf a bordo do barco La Giulia. Nessa primeira aventura, ele é contratado pela doutora Lily Houghton na busca de uma árvore que tem poderes especiais dentro da selva Amazônia. Disse primeira aventura porque eu espero que a Disney esteja planejando que essa seja uma nova franquia, como foi, por exemplo, Piratas do Caribe. E eu e você poderemos conferir essa grande aventura lá na Cine System. Torpedo. E é junto com Coelho Ninja, que é fã do mundo pop, que está aguardando ansiosamente pra ver os sucessos da ficção científica no cinema e Espadrão Suicida, que eu encerro mais um Cine System Plus, o programa do mundo pop. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar aquele like, seguir o Cine System nas redes sociais e seguir o meu Instagram e TikTok, Beluga Studio. Então é isso, pessoal. Eu sou o Gabriel Cruz e até a próxima quinta-feira. Tchau! Tô te falando, Bruno. Voltei agora das Bahamas, não achei nada, nem uma pista. Não, 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 não. Não, eu... é... pois é. Nem ideia, nem ideia. Mas, cara, achei um indício que ele pode estar em Orlando. É, Orlando. Vou catar lá, vou pedir a verba pra galera da produtora, vou encontrar ele lá em Orlando, com certeza. Tchau, 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 tchau.